Vai! Isso é chiclão do pisano Daquele jeito E aí menino? A diferença Olha a diferença Tchaca, tchaca, tchaca Vai! Não é certo A gente se encontra nas escondidas Não tá falando sério Quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista E finjo cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Teu amor é cachorro Mas sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Pra esse love eu vou tá sempre disponível Vai! Isso é chiclão do pisano Daquele jeito Em nome das churras pra mansões de evento Não é certo A gente se encontra nas escondidas Não tá falando sério Quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista Em vez de cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Pra esse love eu vou tá sempre disponível Daquele jeito Vai! Eu falei Brasil Chama! Chama! Tchaca! 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 Vai! Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do pisano Daquele jeito papai Chão! Chão! Tchaca! 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 Daquele jeito papai A luz de JBL tamo juntou Estourou O Chicão tá demais Pegando o varo as bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando o varo as bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez Com a chucação É uma xereta Eu ia ta fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia ta fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia ta fudido Eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, vai Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, tudo revestimento Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do Balinha, tamo junto Alô paredão do Sufê Alô Bené, tamo junto Alô Megson, Windjohn, Galeguinas e Comenda O Chicão tá demais, pegando várias vixinhas Tão querendo me prender por excesso de novinha O Chicão tá demais, pegando várias vixinhas Estourou de novo Se eu fosse preso toda vez com uma jucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com uma jucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar, vai Eu gosto da tcheca, a tcheca muito imerta Eu gosto da tcheca, a tcheca muito imerta Se eu fosse preso toda vez como a Jucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do Cleitão, juntou Alô paredão do chefe Alô formete, alô lugar Estourou de novo Você sabe como me apaixonar Você sabe o jeito certo de sentar Como é que não ama, como é que esquece O jeito que tu sobe, desce, mexe Faz tudo me olhando Depois vai embora e eu fico chorando Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Quando tu senta com carinha de bandida Tchaca, 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 tchaca E pra tentar comigo eu chamo ele Latino Cheguei JC Produções Cheguei com Segura, chicão Você sabe como me apaixonar Você sabe o jeito certo de sentar Você sabe o jeito certo de sentar Como é que não ama, como é que esquece O jeito que tu sobe, desce, mexe Faz tudo me olhando Depois vai embora e eu fico chorando Chama, chama Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Com carinha de bandida É tudo nosso, chica É pra chocar no paredão É escola Estourou Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisano Daquele jeito O nome da Chorris Tramações inventou Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tudo não vai ter mais não Ou você me assume, tudo não vai ter mais não Não quero te enganar, nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar É chegue e partir o balão Se tu não quer me namorar É chegue e partir o balão Sem tu não quer me namorar É chegue e partir o balão Tá esperando que vai ser teu namorado Tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão feio pra te vergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Terem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Foi só o base Foi só o base Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Foi só o base Foi só o base Alô, Ralux, Pimentinho, tamo junto é nós Alô, cara da mídia Vamos ver Alô, Rd7, CD Alô, carreta RR Vamos ver Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ô, você me assume? Tu não vai ter mais não Ô, você me assume? Tu não vai ter mais não Não quero te enganar Nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar Guerre parte o balão Se tu não quer me namorar Guerre parte o balão Se tu não quer me namorar Guerre parte o balão Estourou papai Tá esperando que vai ser teu namorado Namorado, tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nóis é só o base, foi só o baile Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Eu sou tão frio pra te vergonhar, eu tô bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base, foi só o base Nós é nós, é só o base, foi só o base Alô Romildo, minuto da música, tamo junto Alô Paredão Cabuloso, alô Andrade, alô D Alô D pelo Paredão, estourou de novo Isso é chicão do P0 Hoje vai ter festa do prazer Tudo liberado, solteiro, casado, amarrado Também vai fazer amor Se tu quer vim, desce com o bebê, joga essa linda Nove e a, eu sei que tu tá afim Se tu quer vim, desce com o bebê, joga essa linda em mim Nove e a, eu sei que tu tá afim Vem Pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Se por amor você corre, lutaria, não está dentro Se por amor você corre, lutaria, não está dentro Vem pra sacanagem que eu sei que tu quer Vem pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Se por amor você corre, lutaria, não está dentro Se por amor você corre, lutaria, nós está dentro Vai! Pra cantar comigo eu chamo ele, é Lamba-saia! Chegando o pisneiro e lamba-saia pra você Hoje vai ter festa do prazer Ninguém vê, tudo liberado Solteiro, casado, amarrado Também vai fazendo amor Se tu quer vir dançar pro baby Joga essa bunda em mim Novinha, eu sei que tu tá afim Se tu quer vir dançar pro baby Joga essa bunda em mim Novinha, eu sei que tu tá afim Vem, pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Se for amor você corre Putaria, nós tá dentro Pra sacanagem que eu sei que tu tá querendo Se for amor você corre Putaria, nós tá dentro Se for amor você corre Putaria, nós tá dentro Isso é lamaçaia, bebê Olê, olê, olê O cafajeste da lambada é Chico, bebê Vai, 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 vai Eita, bebê Eu falei Brasil, vai Esse chiquão do piseiro Oi, tô te respondendo por educação Lá vem, fala em saudade do meu colchão Como? Se eu era quente e tu um gelo O meu beijo, o sonho, o seu pesadelo Cadê a conexão? Eu fazia amor com você, mas você não Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Falar que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Falar que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Oi, tô te respondendo por educação Lá vem, fala em saudade do meu colchão Se eu era quente e tu um gelo O meu beijo, o sonho, o seu pesadelo Cadê a conexão? Eu fazia amor com você, mas você não Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Falar que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Falar que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Taquele jeito Tem um chicão do pisar Eu falei Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisar Em nome da churris, promoção de evento Cara é de safado, jeito de marrento Enquanto paredes Eu taco lá dentro A piranha quis provar A foda é violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Toma, vai! Sou a parte trem bar Rainha da foda Dei pro queridão E viciei na unha E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda a hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é sabendo Me apaixonei Quero te dar toda a hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é sabendo Alô, TNT e CD Estamos juntos Jefim e CD Alô, Tiago e CD Alô, Rei do Paredão R17, CD Cara é de safado Jeito de marrento Enquanto paredes Eu taco lá dentro A piranha quis provar A foda é violenta E se apaixonou na botada Que eu bode consequência E se apaixonou na botada Que eu bode consequência Estourou Vai Sou a pati trem bar Rainha da foda Dei pro queridão E viciei na unha E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda a hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é sabendo Me apaixonei Quero te dar toda a hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é sabendo Vai Isso é Chicão do Pizeno Daquele jeito papai Alô Forveste, tamo junto Alô Shopping Caio, equipador Então faz desse jeito Que desse jeito Nós enlouquece Então faz desse jeito Que desse jeito Nós enlouquece E nós forte, forte E nós mete, mete Vai E nós forte, forte E nós mete, mete Representa a sua xereca Por menor da dezessete Representa a sua xereca Por menor da dezessete E nós forte, forte E nós mete, mete Vai E nós forte, forte E nós mete, mete Cheio de deboche na frente, oito os moleque, né? Mó sabe ele que já deu pra cinco ou sete, porra Mó sabe ele que já deu pra cinco ou sete, porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim, ó, eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Alô, parede da veinha, tamo junto Alô, Meicon, o ídio Tá dando o Lava Jato Alô, as leia, tô usando ação Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquecem Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquecem Que nós fode, fode, e nós mete, mete, vai Que nós fode, fode, e nós mete, mete Representa só xereca por menor da dezessete Representa só xereca por menor da dezessete Que nós fode, fode, e nós mete, mete, vai Estourou, papai Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né Mó sabe ele, que já tem pra cinco ou sete, porra Mó sabe ele, que já tem pra cinco ou sete, porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim, ó, eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Vai, alô, Xenão, pintura, estamos juntos, alô, caminhão, J.M.E. Fala, meu filho Alô, Zóel C10 Quem nunca recebeu uma ligação Que acelerou o coração Dizendo que atrasou a menstruação Maldade Quem nunca recebeu uma ligação Que acelerou o coração Dizendo que atrasou a menstruação Maldade Bem na hora da sacanagem Foi golpe embaixo do colchão Agora o cabaré tá me cobrando a pensão Ô, rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô, rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô, rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô, rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô, rapariga Ô, rapariga Não se iluda com o meu jeito carinhoso Não quer dizer que eu tô afim de namorar O meu beijo demorado É só pra esquentar nossa preliminar Eu jogo limpo Eu jogo limpo Eu não me engano Eu sou sincero De aliança no dedo eu tô fora Mais uma safadeza eu quero Fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor Senão eu corro Só não fala de amor Senão eu corro E fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor Senão eu corro Só não fala de amor Senão eu corro Não se iluda com o meu jeito carinhoso Não quer dizer que eu tô afim de namorar O meu beijo demorado É só pra esquentar não só preliminar Eu jogo limpo Eu não me engano Eu sou sincero De aliança no dedo eu tô fora Mais uma safadeza eu quero Fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor Senão eu corro Só não fala de amor Senão eu corro Fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor Senão eu corro Só não fala de amor Senão eu corro Daquele jeito A diferença faz a diferença Explodiu o mundo Eu vou acompanhar Isso é Chicão Do Pizena Aham 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 E eu te falei pra nos segurar Esse nosso segredinho não precisa tu falar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, mude outra ação sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha e não contar pra ninguém Se não são as amiguinha quer sentar também E é só sentar caladinha e não contar pra ninguém Se não são as amiguinha quer o Chico também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer o Chicãozinho também Esse é Chicão do Fizeira, daquele jeito E eu te falei pra tu segurar Esse nosso segredinho tu precisa esplandar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei muito e outra ação sem ninguém Fica no sigilo e não conta pra ninguém E é só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer o Chicão também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer o Chicãozinho também Vai! Daquele jeito! Toma! Esse é Chicão do Fizeira, daquele jeito! Eu já acreditei, te dei um mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando o que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, não dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu já acreditei, te dei um mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, falando o que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, não dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Falou Júlio César, o rei do repertório Falou Thiago Yuri Esse é Chico do Piseu Estou no papai Vamos filho, vai Daquele jeito papai, já sabe quem é né Isso é Chico do Piseu Daquele jeito Hoje a balada é colorida Então vamos tomar o toal Vamos levar essa danada Que tá doida pra quicar Hoje no banco de trás Vai rolar o bafafá Hoje no banco de trás Vai rolar o bafafá Representa só danada Com a sentada que tu dá Representa só danada Com a sentada que tu dá Representa só danada Com a sentada que tu dá Hoje no banco de trás Vai rolar o bafafá, viu? Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Alô, caminhão, ostentação, tamo junto Alô, DJ, rádio, sofá Alô, paredeão, pegação, tamo junto Alô, paredeia de mel Estourou Hoje a balada é colorida Então vamo tomontoar, vamo levar Essa danada aqui, tá doida pra sentar Hoje no banco de trás, vai rolar o bapapá Hoje no banco de trás, vai rolar o bapapá Representa só danada com a sentada que tu dá Representa só danada com a sentada que tu dá Representa só danada com a sentada que tu dá Parafita Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar dos rosto no banco de trás Vai mamar dos rosto no banco de trás Mama, 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 mama 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 Melhor pendrive do Brasil, vou parar de no gordinho, estourou Hoje a festinha é lá em casa e tá tudo liberado Já cumpri as bandoais e hoje o frizz tá lotado Então tu se prepara que hoje tu vai sentar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar E estourou É que hoje vai ser festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser seu pintar de babo Saca xereca pra mim, saca xereca pra mim Espetáculo criado a boca e fala, tu tá gostosinho Saca xereca pra mim, saca xereca pra mim Espetáculo criado a boca e fala, tu tá gostosinho Alô, Vendé de Santa Cruz, tão junto? Lá, que estourou A noite é sete CDs, dia 15 CDs Tudo revestimento Hoje a festinha é lá em casa e tá tudo liberado Já comprei as rodoas e hoje o grise tá lotado Então tu se prepara que hoje tu vai sentar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Vamos, meu filho! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro beco, vai ser super carinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro beco, vai ser super carinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Setapos cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Setapos cria da boca e fala que tá gostosinho Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Vascou o coitado do coração Vem, vem, vem Me vim sendo teu jeito de fazer amor Tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia Michael Jackson Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia Michael Jackson Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Lascou o coitado do coração Me vim sendo teu jeito de fazer amor Do rei logo tirando minha roupa Me deu chá de cama Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia Michael Jackson E já dizia Michael Jackson Essa novinha é sensacional É roda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E se achicando pisando Daquele jeito Aham, aham, aham Rezinha Michael Jackson Não, não Vai! Já sabe quem, né? E se achicando pisando Vai, 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 vai Alô, Patrick, mora? O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médio tá estralando E as novinha tá dançando O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médio tá estralando E as novinha tá dançando Eu sou novinha Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca, vem Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Na frente do paredão Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar, a xereca devagar Na frente do paredão, ela fleca e só nasce parada O som do paredão O bailão já tá rolando, o paredão já tá tocando Os mecs tá estralando e a novinha tá dançando O bailão já tá rolando, o paredão já tá tocando Os mecs tá estralando e a novinha tá dançando Ela vai sentar, vai sentar, a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar, a xereca vem Ela vai sentar, vai sentar, a xereca devagar Na frente do paredão, ela fleca e só nasce parada Alô, Victor Impacto, Alô, Rio Toro Alô, Paredinha Osada, Alô, Céu, Tato Café Alô, Rei do Paredão, Atroniza Tudo O nome da Chorris, Tramações e Aventura Alô, Cheirão Pintura, Alô, Caminho JME Estourou pro mundo Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizento Daquele jeito Tchou, Tchou Tchaca, Tchaca, Tchou Alô, Outro CD, tamo junto, é nóis? Alô, RDS7 CD Black CD Alô, Martins CD, tamo junto O Pizento tá lotado, arrodeado de novinha O Pizento tá lotado, arrodeado de novinha Usa Black Lança, balança a xerequinha Usa Black Lança, balança a xerequinha O Paredão já tá tocando Deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Alô, Oscar Usa Black Lança, tua bunda balança 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 Alô, Edson do Corte Alô, Master Drive, o melhor P-Drive do Brasil Alô, Shopping Car Alô, Martins CD, tamo junto Alô, RDS7 CD O Pizento tá lotado, arrodeado de novinha O Pizento tá lotado, arrodeado de novinha Usa Black Lança, balança a xerequinha Usa Black Lança, balança a xerequinha O Paredão já tá tocando Deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Usa Black Lança, tua bunda balança 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 Alô, Júlia, 10 e Vaz, tamo junto Alô, Barco da Pindu Vai, estou Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Estourou papai Isso é chicão do fizeram Daquele jeito Alô, calma para então Hoje o regra é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar Muito louco de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Rasga no paledão Alô do revestimento Tamo junto é nóis Alô das bateria Alô carro e moeda No nome das churras, promoções e eventos Tamo junto é nóis Hoje o regra é lá em casa Já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar Tô louco de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o papo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Em nome da casa do céu, lá no lugar da que dança e comenta Alô, DP do Paredão, tamo junto Alô, rei do Paredão Daquele jeito, papai É nóis, vai Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Estourou, papai Isso é chicão do piseiro Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca, tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso Seu gostoso, gostoso Costura você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chora Seu gostoso Costura você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Pega o controle Almeida no talo Isso é chicão do que fizeram Daquele jeito Alô, bugi do cavalo, tamo junto a nós O RD7, CD Lode, CD Alô, Tiaguinho, CD Tamo junto Tava no baile da Colômbia Encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras Teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela E beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso Seu gostoso, gostoso Estudo a você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Seu gostoso, gostoso Estudo a você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chora Rebole e chora Estourou, papai Em nome da churro De promoções E a gente tamo junto É nóis Daquele jeito, papai A UML Star Tá nos juntou Daquele jeito, papai Estourou Estourou de novo Deu meia noite, já me recordo Fico pensando você pelada Nós transando na onda do gold E você se liga pra nada Clima é foda Nossa foda Nós se ama e não fala nada Depois dos tragos que Deus te traga Pra mim Nossa madrugada Baby Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende E eu te busco uma mesa Duas da madrugada mesmo Tu já fica preparada Que eu vou passar na sua casa Olhei várias vezes Sua roupa chique E o cheiro do seu perfume Não sai da minha cabeça Marca de batom no copo Bebe mais um gole Não para de rebolar Que eu que te deixo forte Tava com saudade de ver você rebolar Senta, joga Baby Não para, não para Sua chota rosa pinga Eu preparo mais um drink Deus é o que não tem limite Loura, tu me pôs enrique Cansamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar Pra esse final de semana Na minha casa tem uma água Que te deixa crazy Vamos relaxar na cama Atrasar várias vezes Deixei a vermelhada O seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Baby Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Isso é chicão Tu fizeram daquele jeito Daquele jeito Sua chota rosa pinga Eu preparo mais um drink Vejam que não tem limite Loura, tu me pôs em risco Transamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água Que te deixa crazy Vamos relaxar na cama Tô transa várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Alô, Edson do Corte Celta de Mantelo Vai Tá gostosinho Esse é Chicão do Pizeno Alô, Dom Music Tamo junto Alô, Cosminho Renome da show Despromoções de evento Esse é Chicão do Pizeno Vai Disse que tudo mudou Que o rol é tudo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adotou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem É sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Rua Desenve esse batom Vem cá Deixa eu ver Deixa eu aumentar esse som E deixa Envolver Ela namora lucidez E mais uma vez Tá louca na rua Tá louca na rua Sem nome Sem endereço Sem telefone Sem sono Sem compromisso E amanhã é mais um dia De combo Tudo mudou E ela disse Que o coração Não tem dono E deixa triste É preciso ver Mas que abandona Porque agora Ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada O dia foi amada Mas não adotou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem É sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Oh No celular Retoca no batom Vendo mensagem Que acabou de ler Oh Pegou o uísque Foi sem direção Com aquele jeito Que ela sabe ter Oh E prefere Ficar só Mas não Sem ninguém Eu sei que o amor Já foi melhor Hoje o melhor É viver bem Agora ela tem Alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada Mas não adotou nada Descreve ser feliz Mas com outro gosto A melhor maquiagem É sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende Mas deseja tê-la Mas almeja tê-la Agora ela tem Alma de pipa voada É na festa do meu sertão Bota a mão no chão É na festa do meu sertão Bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão Mandou te avisar Bota a mão no chão Que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão Que nóis vai te patrocinar Atenção na vinha Bota a mão no chão Vai Vai Bota a mão no chão O pop vai te dar catucatão Bota a mão no chão O car 12 vai te botar com pressão Bota a mão no chão O pop vai te patrocinar É na festa do meu sertão, bota a mão no chão É na festa do meu sertão, bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão, mandou te amizar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Estourou? Vai! Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucadão Bota a mão no chão, o carnovo vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucadão Tatucadão, tatucadão, bota a mão no chão O carnovo vai te dar cacucadão Tatucadão, tatucadão, bota a mão no chão O carnovo vai te dar cacucadão Alô, rei do paredão, tamo junto é nóis Alô, Tiago e CDs Alô, Jeffinho e CDs, tamo junto é nóis Alô, TT e CDs Tudo do revestimento Alô, Tiago e CDs 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 Alô, Tiago e CDs